Olha só pessoal, neste quadro de distribuição bifásico, com aterramento do tipo TN, foi usado dois barramentos de neutro. Um barramento de neutro para circuitos sem DR e um barramento de neutro para circuitos com DR. Ou seja, neste circuito que estão com DR, vai ter a proteção contra a fuga de corrente.